Autoridades do Ministério da Saúde confirmaram mais um caso do novo coronavírus aqui no Brasil. Paulo Leite tem as informações. Boa noite, Paulo. Agora são três os casos positivos de Covid-19 no país, né? Exato, Catiúcia. Boa noite pra você, boa noite a todos. São três casos confirmados aqui no Brasil e um quarto aguardam uma contraprova, como a gente vê agora na reportagem. Mais um caso de coronavírus foi confirmado no Brasil, na cidade de São Paulo. Portanto, segundo o Ministério da Saúde, são três casos confirmados da doença até o momento em todo o país, todos na capital paulista. Ele é um caso de um paciente de 46 anos, do sexo masculino. Ele é de nacionalidade colombiana, residente em São Paulo. Quando a gente fala que algumas vezes é difícil você pautar por países por conta desta mobilidade que as pessoas fazem. Esse paciente, ele teve na Espanha, da Espanha pra Itália, da Itália pra Áustria, da Áustria pra Alemanha, da Alemanha pro Brasil. Um outro possível caso confirmado da doença, também na capital paulista, aguarda exames de contraprova. Segundo o Ministério da Saúde, todos os pacientes foram contaminados no exterior e não há elementos que indiquem a circulação do novo coronavírus no país. Até o momento, são investigados 531 casos suspeitos para a doença. E nesta quinta-feira, entidades ligadas à saúde de todo o país, como o Fiocruz e o Conselho Nacional de Enfermagem e Odontologia, vão se reunir para tratarem do assunto. Nós vamos reunir todos, dar o papel de cada um, colocar todos juntos, pensarem e exporem os seus pontos de vista. O nosso sistema, ele é muito capilarizado para que todos entendam o papel de cada um.